Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês os dubladores dos principais personagens de Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas. Sim galerinha, hoje eu vou trazer pra vocês os dubladores dos principais personagens do terceiro filme do Hotel Transilvânia, então esmaga o like, se inscreve no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e vamos ao que interessa, vamos a tudo sobre a dublagem. Começando pelo estúdio onde foi realizada essa dublagem que foi no estúdio Alcatea Audiovisual e a direção da dublagem foi feita pela diretora e dubladora Marlene Costa e a tradução foi feita pelo André Bingzoli, eu acho que é assim que pronuncio o sobrenome dele, não sei direito, se eu pronunciei errado me desculpa. E vamos começar o nosso cast de personagens com o personagem principal, o Drácula, que nos Estados Unidos tem o seu áudio original feito pelo grande ator Adam Sandler. Já no Brasil, seu dublador é o grande dublador Alexandre Moreno. Bom, e como eu falei, o áudio original é feito pelo Adam Sandler, que no Brasil já é dublado pelo Alexandre Moreno, então eles optaram por escolher a própria voz do Adam Sandler aqui no Brasil. Tiabo, ele quer se manter no trono por mais 10 mil anos, né? E isso deixou meus irmãos furiosos. Além disso, outra dublagem que o Alexandre faz que é muito conhecida é a dublagem do Alex no Madagascar. Meu irmão, eu ajudo você! Aguenta, filho, peraí que eu já te ajudo! Comenta aqui embaixo se vale a pena futuramente eu trazer um quem dubla Madagascar, que já me pediram algumas vezes. Agora vamos falar do personagem Jonathan, que nos Estados Unidos tem o seu áudio original feito pelo Andy Samberg. No special reason at all. Right, Mavis? Já no Brasil, seu dublador é o Mike de Licita. Não tem motivo especial, não. Né, Mavis? Mike de é muito conhecido por ser a voz do Rocket Raccoon aqui no Brasil. Falamos do Jonathan, agora vamos falar da Mavis, a mulher dele e filha do Drácula, que nos Estados Unidos tem o seu áudio original feito pela Selena Gomez. Já no Brasil, sua dubladora é a Fernanda Barone. Então, você tá levando numa boa mesmo ele não ser um monstro? Fernanda Barone, que já concedeu uma entrevista aqui pro nosso canal, que está dividida em duas partes e vai estar aparecendo aqui no card para vocês. Além disso, Fernanda Barone é a voz da Viúva Negra aqui no Brasil. Antes de trabalhar pra S.H.I.E.L.D., eu... Bom, eu criei uma reputação. Nesse filme, nós temos a introdução de uma nova personagem, que é a Capitã Erika Van Helsing, que nos Estados Unidos tem o seu áudio feito pela Catherine Hunt. Oi, there! Eu sou a Capitã Erika. Você deve ser a única e a única Drácula. Já no Brasil, sua dubladora é a dubladora Angélica Borges. Bem-vindos a bordo! Eu sou a Capitã Erika. E você deve ser o famoso Conde Drácula. Angélica Borges dublou a personagem Lilia Test no Johnny Test. Ai! Johnny, seu pai e eu queríamos dar a você uma scooter mais segura que havia na liquidação de encalhados, e por isso compramos uma super scooter que anda bem devagar. Outro personagem que é introduzido no filme é o Capitão Van Helsing, que nos Estados Unidos tem o seu áudio original feito pelo Jim Caffingan. Primeiro eu matou o Drácula, e depois o resto dos monstros! Já no Brasil, seu dublador é o Mário Jorge Andrade. Mário Jorge dubla um dos personagens mais queridos no Brasil, que é o personagem burro do Shrek. Você foi simplesmente demais! Incrível! Tá falando... comigo? É, eu tava falando contigo! Um dos personagens mais queridos do universo do Hotel Transilvânia é o Frankenstein, que nos Estados Unidos tem o seu áudio original feito pelo Kevin James. O que é o Johnny? Ele não quer ir. Ele está fazendo o hotel mais humano, para o Denis, você sabe, vendo que ele não é um monstro. Já no Brasil, seu dublador no terceiro filme é o Márcio Donde. Quem sabe você não encontra o amor aqui? Esse não é o Titanic, Frank! Vale a pena lembrar que nos outros dois filmes, no Hotel Transilvânia 1 e 2, quem dublou o Frankenstein foi o Mauro Ramos. Mas e o Johnny? Ele eu acho que não. Ele está deixando o hotel mais humano para o Denis, já que ele não é monstro. E como eu falei, o Mauro Ramos, que foi o primeiro dublador, é muito conhecido por dublar o Sullivan do Monstros S.A. Mike, parece loucura, mas eu não acho essa criança perigosa. Mike, se a gente mandar ela de volta, fica tudo bem. Comenta também se vale a pena aí futuramente eu trazer um Quem Dubla Monstros S.A. Já o Márcio Donde é muito conhecido por dublar o Sheriff Derrick, no seriado Dallas. O único suspeito que a polícia de Dallas tem, as provas são mais circunstanciais. Mas, a menos que se prove que foi suicídio, eu lamento o Sr. Ewing, mas as coisas estão feias. Agora vamos falar de outro personagem muito querido, que é o personagem Wayne, que nos Estados Unidos tem o seu áudio original feito pelo Steve Buscemi. Já no Brasil, o seu dublador é o grande dublador George Lucas. Tipo, o que você tem que fazer é inclinar a raquete na hora da rebatida pra dar um efeito na bola. Tenta uma vez. George Lucas é o atual dublador do Jack Sparrow. Outro personagem que nós temos de volta é o Griffin, que nos Estados Unidos tem o seu áudio original feito pelo David Spade. Já no Brasil, o seu dublador é o Marcelo Garcia. Marcelo Garcia é muito conhecido por ser o dublador do Flash no seriado Liga da Justiça Sem Limites. Um dos personagens mais queridos do Hotel Transylvania e um dos meus favoritos é a Múmia Murray, que nos Estados Unidos tem o seu áudio original feito pelo Keegan Michael Kay. Já no Brasil, o seu dublador é o Reginaldo Primo. Reginaldo Primo é muito conhecido por ser o dublador de vários personagens de quadrinhos e uma das dublagens que ele faz que eu mais gosto é a do Frank Castle na Netflix. O Jonathan e a Mavis tiveram um filhinho. O nome do filhinho é Dennis, que nos Estados Unidos tem o seu áudio original feito pelo Asher Blinkoff. Já no Brasil, o seu dublador é o Arthur Salerno. Aham, eu sonhei que eu vi um estegossauro. Oh, e você bebeu o sangue dele? Não. Arthur fez uma dublagem aí que particularmente eu gostei muito nesse ano, que foi a dublagem do personagem Miguel no Viva a Vida é uma Festa. Um dos personagens que eu mais gosto do Hotel Transilvânia é um personagem que só fez uma participação no primeiro filme e ele é a espécie do vilão do filme que é o Quasimodo, que é a espécie de chefe da cozinha lá do hotel. Que nos Estados Unidos, ele teve o áudio original dele feito pelo John Lovitz. Já no Brasil, o seu dublador é o Márcio Simões. Márcio Simões dublou outro chefe de cozinha de uma animação que eu gosto muito, que é o Skinner no Ratatouille. Comenta aqui embaixo se vale a pena futuramente trazer um quem dubla Ratatouille. Linguine, gentileza sua nos visitar. Como está a minha mãe? Renata. Ah, é. Renata, como está? Então é isso. Esse foi o nosso videozinho de hoje mostrando os dubladores dos principais personagens de Hotel Transilvânia 3, filme que eu já assisti e está um pitelzinho. A dublagem está espetacular. Nós tivemos algumas mudanças de dubladores que eu particularmente não sei o que aconteceu, mas a dublagem está excelente. O filme é divertidíssimo. Eu assisti nesse domingo agora e, pô, gargalhei do início ao fim. Dublagem espetacular. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário, né, caso você não seja inscrito. Comentar aqui embaixo algum quem dubla que vocês queiram. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.